E aí, filho? É bonitinho? Que boa! Estou no RLs? Sempre online, né? Fui cancelado. Sério? Me fala! Me fala! Todo dia você é cancelado! Cancelaram meu voo. Não deu, não deu. Hoje não pode ir? Não pode ir. Sério mesmo? Não aceitaram mais, velho. Pagou de vacina lá. Por que? E essa não aceita? A gente até imprimiu aqui as paradas. E não aceitaram isso? Não. Será que porque eu sou o próprio mosquito? A gente tava com medo que eu desse uma chupadinha na rapaziada, ó. Caralho, mano. Vem fudendo. Foi, foi. Mano, eu tô falando em live há duas semanas. Aí roubaram meu conteúdo, eu falo mesmo. Qual é? Em você fazer uma live junto com o Cabrito na balada. Vamos mesmo, vamos marcar aí. Eu ainda quero fazer isso acontecer. Você e Cabriteira. Ei Cabrito, não fala não. Pega aí, meu lindo. Suave e boa parceira. O desafio tá aceito? Pegar mulherada? O que tem que saber? 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 Ó, faz isso, cara. Pegar mulherada, ó. Beijo na boca. Vai ter fácil pra mim? Vai ter, vai ter mulher. Vai ter, ó. Pepequinha. Vai ter uma chupadinha, né? Um beijinho na boca. Tudo isso aí vai ter, Cabrito. Mas se não souber beijar, a gente pode treinar. Treinar o quê? Um beijo. Você não vai fazer feio com a gata, né? Você vai me dar um beijinho. Aí pronto, eu não mexo bem não, ué. Eu tô falando pra vocês que vai juntar essa dupla, vai travar o TikTok e essa live. Escuta o que eu tô dizendo. O homem é visionário, vai juntar essa dupla, vai juntar pro dele. É nóis, cara. Vamos ver. Continua seu trampo lá. Obrigado, aí. Tente não ser cancelado. Isso vai. Agora eu vou trombar pro parceiro pra ir embora, né? Agora que der errado. Você quer o contato de uma pessoa? Braga. Que ajudou nóis? Quer mesmo? Aqui, ó. Chama aqui. Aqui, ó. Só fala aqui. Eu tô com o mesmo BO. Mosquito, o que não vai subir de voucher da mulherada lá em Curaçao não é brincadeira. Você dá um alô no pix dela aí e ela vai te ajudar com o documento certo, ué. Ela agiliza tudo. Quem é que você brinca eu vou? Então fala com ela que é meu parceiro que você tava aqui. Você ia no mesmo voo? Eu comendo. Você ia no agora da Vianca? Ia no, das três horas que ia parar. Bogotá. Mas tem um agora, dá um e meia. Tem um e meia agora, é? É um e meia da manhã, caralho. Vai, já. Vamos logo com o nosso. Liga pra ela aí. Tá cheio de vaga na Vianca. Aí, já chama ela. Chama ela. Fala que tá comigo aqui. Tô com o John aqui. Amigo do John. Isso. Tive o mesmo problema aqui. Você consegue me ajudar? Acertou? Eu tô mal, cara. Tive o mesmo problema. É uma piada, mano. Tomou maconha ou foi? Não, não. É natural. Eu sei que tá passando. Tá bem, passa, né? Lentão, né? Chapadão. Meu jeitinho, meu jeitinho. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ganhar dinheiro beijando na boca, você beijando as gringas, você vai ganhar em dólar? Ou em dinheiro? Ah, vou ganhar mais. Deixa o homem resolver o documento dele. Cabrito. Cabrito. Por que você tá falando de maconha aí, Cabrito? É, tá com cara de chapadão, mano. Ô, Mato, gosta aí? Gosta. Eu tô com charutão de carne aqui, ó. Bravo, bravo. Dá uma brisa, ó. Vambora, porque acorda, louco. Acorda. Morreu, mosquitão morreu. Mosquito. Esse cara continua. Mosquito. 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 Respiração boca a boca, Cabrito. Boca a boca, boca a boca. Respiração boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Respiração boca a boca, vai. Respiração boca a boca. Bora, bora. Respiração boca a boca. Respiração boca a boca. Acorda, foco. Vambora. Porra, meus filmes não era assim, não. Porra, achei que ia ter um beijinho. Achei que ia tirar a bolada. Ô, liga pra ela ver se ela te agiliza. Tem esse voo agora, confia. Ela que ajudou nós. Nós íamos no voo de uma da tarde. Aí passaram pra agora. Que aí, senhor, sei que você não salvou o cara, Cabrito. Viato. Eu vou lhe espirar da porcadeira. Um mês faz. Ah, mamão. Você, mamão. Você salvou os mosquitão, mané. Oh, na cara dele. Botou a pão da porra. Pediu já? Pediu. Passou? Ricardo, quando é que você viu o meu cara que eu recusar? Nunca, nunca. É esse cara doidão, cara. Vamos esconder a mala dele. Vamos esconder a mala dele. Vamos. Tchau.